Olá, muito bom dia, muito bem. Abrimos o TVA Esportes desta quarta-feira falando de uma modalidade da família do futebol americano, que é o flag futebol. E o gauchão feminino foi disputado no último final de semana. Quem levantou a taça foram as gurias do Lions de Porto Alegre, agora bicampeãs estaduais. Sábado de muita emoção e disputa no gramado da Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, região metropolitana da capital. Times de várias regiões aqui do estado e uma equipe convidada, o Team Ball Rex de Santa Catarina, participaram de mais uma edição do Campeonato Gaúcho de Flag, modalidade que vai fazer a sua estreia nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Na decisão, as gurias do Lions foram muito superiores às meninas do Carlos Barbosa Chimangos. O placar final não deixa margem para dúvidas. 19 a 0 para as leoas da capital. No caminho até a final, o Lions superou na primeira fase o Santa Maria Soldiers e o Team Ball Rex. Houve o triunfo diante do Erechim Coroados. O time do norte do estado, aliás, terminou o campeonato na terceira colocação, após bater as soldadas por 40 a 8 na disputa pelo terceiro lugar. E para as bicampeãs do Lions, 2024 vai entrar para a história como uma temporada perfeita. É que uma semana antes do título feminino, o clube também foi campeão no naipe masculino, na competição realizada em Tapejara, no Nordeste Gaúcho. Muito bem. Bom, hoje no TV Esportes, como muitas vezes a gente realiza, a gente dá muita atenção e muita ênfase, principalmente para projetos de formação de atletas em diversas partes do estado, aqui no Grande do Sul e na região metropolitana. Por isso, a gente está recebendo aqui no programa o André Luciano Moreira Alves e o Matheus Guedes, falar sobre atletismo, mas principalmente sobre o projeto Atleta Cidadão no Futuro, que é o coordenador aí à frente desse projeto esportivo Estação Cidadania, melhor dizendo, que acontece aqui na região metropolitana em Canoas. Bom dia para vocês! Tudo bem? Bom dia! Até mesmo antes de falar com o próprio André aqui, que é, faz parte do projeto, para a gente saber como funciona o projeto, quero que o Matheus explique um pouquinho desse trabalho que é realizado aí. É uma junta da Prefeitura também, mas que acontece em Canoas. Explica um pouquinho para nós. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado pelo convite, para a gente poder estar divulgando aqui também o trabalho. Sem dúvida. Em nome da Prefeitura, ele é a Secretaria de Esportes de Canoas. Então, esse nosso projeto, o Atleta Cidadão no Futuro, ele é um projeto desenvolvido já pela Prefeitura há alguns anos. Então, ele envolve toda a parte de iniciação esportiva e também de rendimento esportivo. A gente trabalha com a iniciação em diversas modalidades e também com equipes de rendimento, todas financiadas pela Prefeitura, em alguns casos com algumas parcerias com instituições. Legal. A gente, então, em Canoas nós temos mais de 11 unidades esportivas que trabalham, e aí especificamente cada unidade tem as modalidades que trabalham mais especificamente. Eu, atualmente, sou coordenador de uma dessas unidades, que trabalha com o atletismo, a ginástica artística, ginástica rítmica e atletismo, além das atividades que são oferecidas para a comunidade. Legal. Musculação, ritmos, diversas modalidades. Então, cada uma das unidades esportivas, ela trabalha com um nicho específico esportivo e a gente trabalha com diversas modalidades, as coletivas em geral, futsal, vôlei, basquete, handball, que são as mais tradicionais, e também algumas mais específicas de iniciação esportiva, como as esportes individuais que a gente trabalha nessa unidade lá. O André é salto triplo, né? Isso mesmo. Salto triplo. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa tua história junto do salto triplo? A gente tem saltadores triplos aqui no Estado, hein? Salto tá entrando numa esfera aí que tem bons atletas aqui, a Sujipa, tem muita gente boa. Como é que aconteceu essa história contigo aí do salto triplo e por quê? Bom, assim, eu não ia fazer salto triplo na competição. Eu ia ir pra competição só pra correr e fazer salto em distância. Aí eu fiz as minhas provas e o professor falou, André, que tal tu fazer salto triplo? Tu nunca fez, né? Tu fala competição estadual sub-16. Isso, estadual sub-16. Sim. Aí ele falou, que tal tu fazer, André? Aí eu falei, tá bom, né? Vamos tentar. Sim. Aí fui, fui e virei campeão estadual, né? Sim. Mas o que que tu chama... Foi só então? Foi por acaso. Foi por acaso. É mesmo. Bom, o que que tu percebeu no próprio André aqui? Por que não tentar salto triplo? Na verdade, assim, quando se trabalha a iniciação no atletismo, se trabalha todas as provas, né? Até a gente realmente chegar num nível do atleta que a gente possa direcionar pra uma que a gente veja que tenha uma maior capacidade de desenvolvimento, né? Então, por isso que é muito importante nessa fase da iniciação, eles participarem de mais de uma modalidade de prova, né? Pra gente realmente estar testando e vendo qual é a potencialidade que a gente consegue desenvolver. Porque eles não têm desde pequeno, assim, um direcionamento. Ah, tu vai pro arremesso, tu vai pro salto, tu vai pra corrida. Eles treinam em geral, né? E a partir do momento em que a gente vê essa predisposição que eles têm pra determinada prova, a gente direciona o treinamento pra isso. E tu já tá gostando? Porque tu vai pro brasileiro, né? Claro. Tá gostando? Como é que tu tá vendo essa oportunidade? Ah, é uma prova, assim, que eu acho muito legal, assim, e também é uma prova bem difícil. Machuca bastante o corpo. Tem que treinar bastante pra conseguir fazer. Pô, o brasileiro é agora dia primeiro. Tu embarca quando já? Agora essa semana, né? Isso, embarca amanhã de manhã. Amanhã já. Olha aí, show de bola. Pô, como é que tá sendo o treinamento até, por exemplo, uma semana como essa, que é uma semana importante pra competição nacional. Como é que tá sendo os treinos? Como é que tá sendo a tua rotina nesse momento? Ah, sim. Até ontem eu ia de manhã pra escola, né? E depois de tarde ia treinar. Aí, no caso, a gente ia treinar lá no ACF, lá na Estação Cidadania, em Matias. E nas segundas e quartas, assim, eu vou treinar lá na Sujipa, lá. Legal. Ah, tu vai na Sujipa, vai falar com a Arataca daqui a pouco. Vai falar com a Arataca. Já falou com a Arataca daqui a pouco? Já. Já falou com a Arataca com esse? Olha aí, show de bola. Bacana, hein? Como é que tá sendo essa orientação nesse primeiro momento? Porque o André tá se destacando, né? E vai fazer uma competição nacional. Como é que tá sendo esse momento aí? E ter atletas como esse, né? Num programa que fomenta o esporte. A questão, pra nós, assim, é muito legal e muito importante de divulgar. E a gente até agradece por estar aqui mostrando esse trabalho. Porque o André é o atleta aquele que começou do zero com a gente. Nunca tinha tido a experiência do atletismo. E, realmente, assim, foi uma... A gente vinha conversando, assim, que foi uma trajetória muito ascendente, muito rápida, assim. Acho que foi rápido, né? Pra construir, acho que foi rápido, né? Em geral, se demora ali três, quatro, cinco anos pra essa formação. Exato, né? Pra chamar a atenção, tem todo o treino. O André tá treinando há dois anos e meio, um pouquinho mais com a gente ali. Já chegou num nível competitivo muito bom, assim, né? Então, realmente é um pouco fora da curva. Mas, assim, é o que faz valer todo esse trabalho de base que a gente tem, de iniciação esportiva e de, realmente, ver essa recompensa, assim, e de motivar os outros atletas que treinam com ele, né? Exatamente. Porque toda outra turma que treinou com ele fica... Pois é, qual é a expectativa desse nacional? E, também, isso mesmo que o próprio Matheus falou, de outros colegas teus ali de projeto e de trabalho, te enxergaram e disseram, olha, dá pra fazer uma competição nacional, dá pra viver de atletismo. Sim. Como é que tu enxergas isso? Olha, eu acho, assim, que o atletismo traz umas oportunidades muito boas, assim, pras pessoas. É só treinar e aproveitar que uma hora vai chegar lá. Exatamente. E tem atletas do Sul-Gipa olímpicos. Sim. Tem os livros do salto triplo. Olha só. Show de bola. Qual é a expectativa desse brasileiro? Ah, primeiro lugar, né? É mesmo? Primeiro lugar. Olha, ele já tá treinando pra isso. É a marca que o André fez agora no estadual. Qual é a tua marca aí mesmo? Qual é a tua marca? Ficou entre as dez melhores do ano no Brasil. Então, ele tá com uma... Qual é a tua marca? 11 metros e 99 centímetros. 11,99. Olha aí. Então, tem chances. Boas chances, né? O brasileiro é do dia 1º até o dia 3. É isso aí? Isso mesmo. Dia 1º até o dia 3. Quantos atletas, né? Atletas, crianças, adolescentes participam desse projeto lá em Canoas? Ah, isso sim. Assim, aproximadamente. Aproximadamente. No geral. Depende da... Cada unidade, né? Como eu te falei, eles são várias. Cada unidade tem o seu tamanho, né? Sim. A gente tá em torno ali de... No total de todas as unidades... Aproximadamente. A gente tem mais de mil alunos, né? Mais de mil. A nossa unidade é uma unidade das que atende mais. O nosso número de alunos atendidos por mês é em torno de 500, 550 alunos. Sim. No total. Aí, entre tudo, né? Nas modalidades esportivas e atendimento em geral da comunidade. Tivemos um esforço muito grande agora, pós-enchente ali, né? Sim. Que teve bastante área afetada. Então, a Secretaria trabalhou bastante pra gente estar retomando com todas as atividades. A gente já retomou em todas as unidades que a gente estava afetado. A gente está retomando todas as atividades. Então, a nossa ali foi uma das mais afetadas também e já retomou todos esses atendimentos. Até por isso, né? A gente não podia parar. Então, foram deslocados para outros locais para treinar. Então, teve um esforço, uma cooperação muito grande entre as unidades para a gente manter. Mas a gente... A nossa unidade, especificamente, é em torno de 500 alunos por mês. E acredito que esteja chegando perto de 2 mil alunos no total do município. Quantas as modalidades, Borra? E nós temos o André, que é atletismo. Mas as modalidades são quantas? Mas, aproximadamente, tem boxe, todas as mais diversas. Isso. A gente tem diversos professores trabalhando em diversas modalidades. Ali na nossa unidade, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, atletismo. Aí temos futsal, vôlei, basquete, karatê, taekwondo. A gente tem diversas modalidades. A gente trabalha também com projetos vinculados às escolas, em contraturno. O pessoal pode entrar em contato com a prefeitura? Pode entrar em contato com a prefeitura, pelo site da prefeitura, as redes sociais da prefeitura. A prefeitura também tem contato. Cada unidade tem o seu contato específico também. Pode estar acessando pelas redes sociais. O André vai viver um pouco lá do nacional, respirar uma competição nacional e, com certeza, vai seguir nesse caminho. Quero agradecer muito ao André. Boa sorte para ti, tá? Boa sorte. Vamos lá, trazer medalhas aqui para o nosso Rio Grande. E ao Matheus Guedes, também coordenador da Estação Cidadania, em Canoas. Boa sorte. Obrigado mais uma vez e parabéns para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Beleza, maravilha. Vamos falar do Gaúcho, que é vice-campeão mundial de Karatê em Buenos Aires, na Argentina. É o Eduardo Matei. É professor no Grêmio Náutico União e competiu duas categorias abaixo da idade dele. Meu nome é Eduardo Matei. Sou oitavo dan de Karatê estilo Wadokai. No último final de semana, dos dias 23 ao dia 27, foi realizado na Argentina o Campeonato Mundial de Karatê da International Karatê Union. Representei o Brasil e o Grêmio Náutico União. Por opção, eu pincei como um treino essa competição, porque a competição mais importante é a Copa do Mundo de Karatê, que vai ser realizada em Roma no final do mês de março de 2025. Por opção, repetindo, eu competi duas categorias abaixo. Eu posso lutar na categoria Master 60 anos e lutei na categoria Master 50 anos. Foi um ótimo treino. Eu tirei a competição para treinar e conquistei uma medalha de prata, na categoria Chai Comité, que é luta, e uma medalha de bronze, na categoria Catá, que é como se fosse um solo da ginástica artística. Estou muito satisfeito e muito confiante para a Copa do Mundo de Roma em março do ano que vem. Bom, começou nesta manhã, em São Paulo, ali na região sudeste do Brasil, o Campeonato Brasileiro Paralímpico de tiro com arco. E entre os mais de 120, totalizando em torno de 123 atletas de 21 clubes, está o gaúcho Reinaldo Charão, que participou dos Jogos Paralímpicos de Paris. A competição está sendo realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista, e vai até a próxima sexta-feira. Os rounds classificatórios da 18ª edição do Brasileiro iniciaram nesta manhã. Pela primeira vez, a Associação RS para Desporto terá uma equipe participando da competição com três atletas. O multicampeão gaúcho e vice-campeão mundial Reinaldo Charão, ao lado de Adhemar Carlini e Rodrigo Deves. Além de Charão, outros olímpicos também estão em São Paulo. O cearense Eugênio Franco, o maranhense Luciano Rezende e a paranaense Juliana Cristina. A única dos convocados para Paris que não participará na capital paulista é a goiana Jane Carla. Em disputa, o título nas categorias W1 masculino, Recurvo masculino Open, W1 feminino e Composto masculino Open. Nós ficamos por aqui e terminamos com os gols da vitória de 3 a 1 da seleção brasileira feminina sobre a Colômbia. Em amistoso, realizado ontem à noite em Cariacica, no Espírito Santo. Cariacica, melhor dizendo. O primeiro gol da partida foi marcado de cabeça por Isaraz, zagueira do Internacional. Gil e Adriana fizeram os outros gols das gurias brasileiras. TV Esportes volta amanhã, meio de 15. Fique com o programa Estadio. Tchau. 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 Tchau.